Olha, deixa eu lhe falar bem aqui Rui, é o seguinte, segunda-feira eu tava lá, eu trabalho há mais de 10 anos ali com frente ao CIR Rural, onde era o antigo CIR Rural ali naquele portão, tem eu trabalho lá mais de 10 anos pô, em tudo isso eu trabalho lá, né, eles nunca mexeram com a gente, nunca, né aí quando foi esse ano, beleza, nós fomos marcar um lugarzinho pra trabalhar, não tinha placa, proibir de estacionar não tinha nada, nós montamos nosso ponto lá, trabalhamos na cavalgada, ninguém mexeu trabalhamos no domingo, ninguém mexeu, quando foi na segunda-feira, esses dois babacas aí foram pra lá esses dois caras aí, a gente de trânsito, entendeu, chegaram lá cedo, não mexeram com a gente quando os estacionamentos nossos estavam lotados, lotados, eu peguei um prejuízo pra mais de mil reais entendeu, e eu sou um pai de família, trabalhador, peguei um prejuízo de mais de mil reais aí, eles pegaram, quando o estacionamento tava lotado, aí foram lá aí, ah, aqui arrancaram as placas, esses franelinhos arrancaram as placas, que não sei o que mas, por hoje passa, mas amanhã não passa não, aí saíram, né aí eu não sei o que eles combinaram lá, que eles voltaram quando voltaram, começaram a multar aí eu peguei e comecei a filmar, né filmei uma, uma parte, aí depois filmei outra parte aí, filmando e falando, né aí ele começou a discutir comigo, esse mais coroa aí esse mais coroa, mas esse outro, começaram a discutir comigo é, começar a discutir comigo, chamar de moleque, nem muito coisa, né e eu filmando aí, teve uma palavrinha lá que eu falei, né que eles recebem uma comissão do município, né na hora que eu falei isso, ele voou em mim e me deu voz de prisão aí eu peguei e falei que ele não era polícia pra me dar voz de prisão aí eu só peguei e me afastei dele quando eu me afastei, ele pegou e veio pra me dar um morro aí veio um policial lá dentro até o policial sabe que nós trabalhos lá, mais de 10 anos aí veio o policial e me deu voz de prisão, né tá bom aí eles pegaram, me jogaram no chão entendeu, me trataram igual lixo me humilharam entendeu, de um tanto me humilharam, me chamaram de vagabundo que era eu que tinha arrancado a praca me levaram lá pra dentro pra delegacia entendeu me obrigaram eu a apagar os vídeos me obrigaram a apagar os vídeos tudo entendeu, eu apaguei só que eu tô correndo atrás ver se eu consigo resgatar os vídeos onde eu fui na Sutram peguei aquela requição pra pra entrar com uma denúncia entende só que se eu entrar com a denúncia lá vai morrer por isso mesmo que o secretário ontem não deu nem bola pra mim só o diretor que veio conversou comigo nós conversamos de boa ele explicou eu falei só nós trabalhamos mais de 10 anos aí ele falou não, vocês vão aí ele conversa com eles lá porque não tinha placa ali pra mim é competência da PRF não é competência da Sutram entendeu e eu já fiquei sabendo que um desses dois aí ele tem um escritório de tirar multa de trânsito entende e eles são super ignorantes me trataram com super ignorância lá aliás, não só eu todo mundo agrediram um colega meu chamaram a polícia pra agredir um colega meu agrediram lá o colega meu mandaram o colega meu ir embora o colega meu teve que ir embora e abandonar as motos com os capacetes lá então é assim tá difícil nós trabalhar nesse Espoimpe entendeu aí ontem eu fui trabalhar lá no mesmo lugar tinha outros da Sutram lá eles chegaram já depois num guincho pra guinchar um carro lá guincharam o carro só que não mexeram com a gente hoje eu vou de novo só que eu tô com medo de mexer hoje com a gente de novo